Final de campeonato no clube Pela Porca com a professora Marlene Futebol, vamos conversar aqui com o Nádio, treinador da equipe da Coca-Cola. Nádio, faz análise desse jogo de hoje e a participação da Coca-Cola no campeonato. Eu gostei que a gente participou do campeonato, eu só não gostei muito do Juiz, que empenou um pouco na final, mas paciência. Na próxima a gente vai melhor. Faz parte do futebol, né? Faz parte do futebol, é. Como você viu a participação do seu time nesse campeonato? Eu achei que jogou bem, a gente chegou na final e jogando, o menino, nós que vem da roça, nós gasta mais. Agora um negócio desse que a gente viu aí, eu mesmo não tenho coroa de participar mais. E bronca com arbitragem. É assim, um agradecimento especial assim, Nádio. Gostei da premiação e o menino no próximo jogo, ver se a gente melhora para a gente chegar na... No próximo campeonato. 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 No próximo campeonato.